Uma manifestação de taxistas chamou a atenção hoje na capital. Pela primeira vez, eles pararam as atividades. A concentração foi na Via Expressa Sul. Eles querem a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros, principalmente o Uber. Hoje, infelizmente, nós só temos uma alternativa em função da situação que a gente vive. É a regulamentação. Na prática, o nosso interesse maior é que ele seja proibido. Estamos trabalhando, já mandamos várias comissões à Brasília para acompanhar o projeto de lei em Brasília, que deve tratar da matéria, que está sendo votada agora, inclusive, esse mês. Nosso objetivo é proibir, porque entende que não se deve fazer transporte de passageiros sem o poder público agindo diretamente. Aqui na capital, o serviço de Uber só está funcionando por força de uma liminar, que foi concedida pelo juiz Hélio do Vale Pereira. Em sua decisão, o magistrado ainda determina que a prefeitura se abstenha de multar ou guinchar os motoristas que estiveram prestando serviço para o Uber. Passou a temporada e o pessoal não está conseguindo sobreviver. A situação chegou crítica num ponto tal em que a gente está perdendo boa parte dos nossos motoristas. Nossos carros precisam ficar 24 horas por dia rodando na praça, por isso a gente precisa ter no mínimo dois ou três motoristas para poder conduzir os veículos. Mais de 400 profissionais estiveram no movimento. Para a maioria, a profissão está se tornando inviável. Na temporada já foi difícil, mas a gente foi empurrando com a barriga. Veio muito carro de fora da Uber trabalhar aqui, então está sufocada. Isso aqui é um ato que nunca na categoria teve isso. Então, para você ver, a população ver, vereador de prefeitura ver o quanto isso aqui está difícil. A gente quer concorrência, pode vir qualquer concorrência. Ninguém é contra a concorrência, ninguém é contra a tecnologia, só que a gente quer igualdade. No encontro, foi anunciado ainda que nos próximos dias, um aplicativo de uso exclusivo dos taxistas deve ser lançado. Da Via Expressa Sul, os taxistas saíram em carreata pelo centro da capital.